Cristiano Neves, a paixão do Brasil Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe mais ferir o meu coração Hoje mesmo eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você Aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você Aqui comigo Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe mais ferir o meu coração Hoje mesmo eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você Aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar 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 Mas quero você, quero você, quero você Aqui comigo Mas quero você, quero você, quero você Aqui comigo Quero você, quero você, aqui comigo 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 Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Fui um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Oh paixão Oh paixão Cristiano Neves Cantando pra você Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Sei que eu errei Quando eu me procurei Fui um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração E essa eu mando Para os apaixonados Para os apaixonados Cristiano Neves Vou gritar Vou gritar pra todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Traz mais uma que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Vou gritar pra todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Traz mais uma que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Ei garçom Oh Brasil Cristiano Neves Pra você Sabe Quanto tempo não te vejo Olha Tô morrendo de desejo Amor Sem você Você não sei viver Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo te esquecer Alô 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 Sabe, quanto tempo não te vejo, olha, tô morrendo de desejo, amor, sem você eu Enlouqueço, olha, vem ser a dona dos meus beijos, sabe, que eu sou louco por você, olha, sem você Não sei viver, sabe, que eu te amo é pra valer, olha, não consigo te esquecer Sabe, que eu te amo é pra valer, olha, não consigo te esquecer Ela diz que vai embora, o que vou fazer? Dei a minha vida inteira por você Se você quer mesmo ir embora, então pode ir A nossa história de amor acaba por aqui Vai, me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Cansei do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Ela diz que vai embora, o que vou fazer? Dei a minha vida inteira por você Se você quer mesmo ir embora, então pode ir A nossa história de amor acaba por aqui Vai, me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Cansei do seu amor Não deu valor Não deu valor Chegou ao fim Amanheceu Anoiteceu E ela não vem É triste viver Na solidão Assim sem ninguém Tô apaixonado Há muito tempo esperando você Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Vem 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 matar a saudade Vem Vem Te amo De verdade Vem 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 matar a saudade Vem Te amo De verdade Vem 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 De amor De verdade Amanheceu, anoiteceu e ela não vem É triste viver, na solidão, assim sem ninguém Tô apaixonado, há muito tempo esperando você Se você voltar, desta vez vai ser pra valer Se você voltar, desta vez vai ser pra valer Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor De te abraçar E te falar Tudo que eu estou sentindo Beijar sua boca E poder falar de amor Matar minha vontade Te amar, te amar de verdade E sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo E os seus doces beijos Te amar Amar, amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo E os seus doces beijos Te amar, amar, amar e matar meu desejo Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor De te abraçar E te falar Tudo que eu estou sentindo Beijar sua boca E poder falar de amor Matar minha vontade Te amar de verdade E sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo E os seus doces beijos Te amar Amar, amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo E os seus doces beijos Te amar Amar, amar e matar meu desejo Ah, preciso te dizer mais uma vez Parece que você me esqueceu Talvez A nossas loucuras de amor Não dá pra esquecer o que passou Ficou Ficou marcado tudo o que a gente fez Lembro quando nós nos conhecemos Até então Até então O nosso amor foi só crescendo E eu fazendo planos Pra nós dois Você tão aparente e desejada Não perdi aquele seu olhar Não perdi aquele seu olhar Por nada Até enfim Meu bem Você me escolheu Fui Fui escolhido o seu O dono do seu coração Agora sou eu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Ah, preciso te dizer mais uma vez Parece que você me esqueceu Talvez As nossas loucuras de amor Não dá pra esquecer o que passou Ficou marcado tudo o que a gente fez Lembro quando nós nos conhecemos Até então o nosso amor foi só crescendo E eu fazendo planos pra nós dois Você tão atraente e desejada Não perdi aquele seu olhar por nada Até enfim, meu bem Até enfim, meu bem, você me escolheu Fui, fui escolhido o seu O dono do seu coração Agora sou eu Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Vou fazer o meu pedido Vou fazer o meu pedido Vem ficar aqui comigo Vem cuidar do que é seu Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer valer a pena Nossa linda história de amor Agora quero ser O homem que você tanto sonhou Vou fazer valer a pena Nossa linda história de amor Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois não arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois não arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar O que é que eu sou na sua vida? Diga de uma vez Responda na lata O que é que você quer de mim Às vezes fala que me ama E chora de prazer Mas quando você some Eu fico na deprê E nessa hora eu penso Que é melhor o fim E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto Eu posso contar com você É sempre se chove Não molha com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez O que é que vai fazer Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata E não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento Ou não ligue mais Só eu tô investido Eu já perdi demais Assim vou acabar Perdendo o juízo E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto Eu posso contar com você É sempre se chove Não molha com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez O que é que vai fazer Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata Ou ata ou desata E não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento Ou não quero mais Só eu tô investido Eu já perdi demais Assim vou acabar perdendo o juízo Disponível pra amar Mas com uma intenção Mas com uma intenção Que seja puro e verdadeiro Sem decepção Só assim que se inicia Só assim que se inicia Pra dar certo O começo de uma nova relação É assim que se inicia É assim que se inicia É pra dar certo É assim que se inicia É pra dar certo Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono da verdade Nem tampouco de se aproveitar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar Tem que confiar Não se deixa levar Por briguinha de ciúme Ou coisa assim Não quero nada mais por quantidade Qualidade O que interessa para mim Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono da verdade Nem tampouco de se aproveitar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar Só não quero nada mais pela metade Eu tenho medo de outra vez me machucar 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 É tudo mentira Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Dizem por aí Que você só vive a enganar É tudo mentira É tudo mentira É tudo mentira Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Vai saudade Vai embora por favor Não me deixe aqui Vai lembrança Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai saudade Me deixe em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai saudade Vai saudade Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai saudade Me deixe em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai saudade Saia daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai saudade Vai embora por favor Não me deixe em paz Não me deixe em paz Vai lembrança Vai lembrança Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai saudade Vai saudade Me deixe em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai saudade Sai daqui Eu quero é viver só Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Vai saudade Me deixe em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai saudade Sai daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor pra mim Olha meu amor quando eu te vi Eu fiquei apaixonado Louco alucinado Louco alucinado Te desejo Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou E entregou Não tem mais jeito Quando a gente ama É bom demais Eu sinto a paz Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Olha meu amor quando eu te vi Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Apaixonado Eu fiquei Louco alucinado Te desejo Os seus beijos Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou E entregou Não tem mais jeito Não tem mais jeito Quando a gente ama É bom demais Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Toda solidão Minha querida Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Que eu te amo Vem me tirar Desse abandono Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava É Cristiano Neves Brasil Toda solidão Minha querida Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Você bem sabe Que eu te amo Vem me tirar Desse abandono Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava Eu liguei Pra você Você não atendeu Será que o nosso amor Meu amor Não morreu Vivo aqui Relembrando Os momentos Tão lindos De amor Que a gente viveu Você sabe Que eu amo Tanto você Só me resta saber Que seu amor Sou eu Será que existe amor No seu coração Oh meu amor Não passou De uma ilusão Oh meu amor Não passou De uma ilusão Eu liguei Pra você Você não Não atendeu Será que o nosso amor Meu amor Não morreu Vivo aqui Relembrando Os momentos Tão lindos De amor Que a gente viveu Você sabe Que eu amo Tanto você Só me resta saber Que seu amor Sou eu Será que existe amor No seu coração O nosso amor Não passou De uma ilusão O nosso amor Não passou Não passou De uma ilusão Cadê você amor? Cadê você? Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho Deixou sozinho Meu pobre coração Apaixonado Sem saber O que fazer Cadê você? Cadê você? Vem Me tira logo Desse triste Abandono Sem seu amor As minhas noites Não tem sondo Estou vivendo Estou vivendo Neste mundo A vagar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte meu bem Preciso te amar Cadê você? Cadê você? Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho Deixou sozinho Meu pobre coração Deixou sozinho Neste mundo Neste mundo A vagar Por te amar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte meu bem Preciso te amar Preciso te amar Quem soubesse Que eu Que eu Nasci pra te amar Onde Você estivesse Viria Me encontrar Mata meu desejo E essa paixão louca E essa vontade De te amar Vem ser o amor Vem ser o amor Viveremos juntos pra te amar Se você soubesse Que eu nasci pra te amar Onde você estivesse Viria me encontrar Mata meu desejo e essa paixão louca E essa vontade de te amar Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar Mata meu desejo e essa paixão louca E essa vontade de te amar Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar Vem ser o amor da minha vida Vem ser o amor da minha vida Vem ser o amor da minha vida O que é isso?